Estamos aqui em Veneza, caminhando pelas ruas aqui de Veneza. Precisa uma rua qualquer, não precisa o nome dela, mas... Só pra sentir como que é andar aqui na cidade. Então, todas as ruas muito tranquilos, né? Muitas pontes, então qualquer trajeto que você pega, você... Sempre está cruzando bastante pontes, muitos comércios, então... Quase todas as ruas que a gente passa, tem bastantes comércios. Muitas gondolas também. São os tradicionais passeios de gondola. Então... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL